Dois domingos atrás, você viu, o Fantástico foi até a cidade de Santos conhecer um curso para formar drag queens. Durante essa gravação, um aluno se destacou. Eu tenho o demônio guardado no peito. Quando esse aprendiz de drag queen voltou ao trabalho, teve uma surpresa. E não foi nada agradável. Foi o Ailton aparecer no Fantástico há duas semanas. Sou psicólogo, administrador, professor da área de logística e quase drag. E no dia seguinte, tudo mudou. Um dos meus chefes simplesmente chegou para mim e disse que eu era, que não era condizente com ele, que aquilo não era bom para a empresa, não era bom para a imagem. A reportagem era sobre um curso de drag queen. Ailton era um dos alunos. Ele andou de salto alto, dançou, cantou. Ele era professor de logística nesta escola, no centro de São Vicente, litoral de São Paulo. Ficou dois anos e meio no emprego. Na segunda-feira, após o programa Ir ao Ar, ele recebeu o aviso do chefe, antes mesmo de chegar ao trabalho. Falou abertamente, você está demitido. A carta de demissão diz que Ailton foi despedido sem justa causa. Mas ele acha que o motivo está claro. Eu sofri um ato homofóbico. Por isso, registrou um boletim de ocorrência por injúria. Contou à polícia que o patrão disse que ele era uma mancha para a sua empresa. Agora, Ailton ficou apenas com o segundo emprego, nesta entidade que oferece cursos profissionalizantes de graça. O professor é homossexual assumido e alega que o agora ex-chefe sabia disso. Eu não imaginava que fosse gerar essa pola em muita toda. Procuramos o dono da empresa. Ele conversou com nossa equipe, mas não quis gravar entrevista. Em uma nota, o advogado da escola contesta a versão de Ailton. Afirma que a empresa está indignada com as inverdades mencionadas e que tomará medidas judiciais para proteger sua honra. O ex-patrão de Ailton negou qualquer tipo de preconceito. Disse que já vinha pensando em demitir o ex-funcionário porque o rendimento dele estava caindo. E Ailton também estava faltando do serviço. Ele achou melhor fazer o desligamento depois que Ailton não apareceu na escola durante dois dias, porque estava participando do curso de drag queen. Você faltava? Não. O único dia que eu faltei foi exatamente nesse sábado de Aleluia. Na quinta-feira também? Na quinta-feira eu havia deixado uma atividade. Para a presidente da Comissão Nacional de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, demitir por causa de duas faltas é exagero. Não houve nenhuma advertência e simplesmente a demissão, dois dias de falta, não dá um ensejo a demissão desta forma como foi feito. Fica evidenciado que foi uma demissão causada por homofobia. O advogado da escola enviou ao Fantástico listas de presença de três turmas de Ailton, alegando que mais da metade dos alunos vinha faltando por causa do professor. Mas nossa reportagem entrou em contato com mais de dez desses estudantes e eles foram unânimes. Todos elogiaram as suas aulas. Três deles abandonaram o curso, mas por motivos pessoais. Chateados, os colegas do curso de drag queen mandaram recados para o ex-patrão de Ailton. Agora você deveria conversar com o Ailton e trazer ele de volta. Faz isso que eu estou te pedindo. Chama ele de volta, que eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Se eu fosse dono da empresa, eu aproveitaria o marketing que o Ailton teve, colocaria ele montado de drag na frente da loja, eu garanto que ia ter muito mais público. Pensa nisso, contrata ele agora com muito drag. Segundo a representante da OAB, Ailton pode pedir indenização por danos morais, mas ele não se decidiu. Eu não sei te dizer até que ponto a indenização é interessante. Eu acho que deva existir medidas que façam com que as pessoas aprendam coisas. Eu só sei de uma coisa, preconceito não pode existir.